Oi, oi, oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? E hoje é dia de vídeo novo, vídeo testando produtos novos Vamos fazer uma maquiagem aí, testando produtinhos baratinhos da 25 de março Como anteriormente eu já havia dito pra vocês, eu vou tentar trazer pelo menos uma vez por semana Vídeo testando makes novas e com apenas uma marca Hoje vamos testar os produtinhos da My Life, que eu tô simplesmente apaixonadíssima com a qualidade Eu tenho certeza que vocês vão pirar com as novidades que eu vou mostrar no vídeo de hoje E eu já quero que vocês fiquem preparadas, porque em breve eu vou lançar um quadro novo Muito top, muito bacana aqui no canal Que inclusive a lindona que mais se aproximar do que for o tema desse quadro Eu vou enviar uma caixinha de desapegos Então eu quero que vocês deixem nos comentários Qual é a sugestão de vocês, o que vocês acham que é Qual é o nome desse quadro novo, do que se trata E a primeira lindona que mais se aproximar ou que acertar qual vai ser o novo quadro aqui no canal Eu vou estar enviando uma caixinha de desapegos Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham que é E o seu e-mail pra poder entrar em contato posteriormente, tá bom? Combinado assim, eu vou deixar rolando isso daí mais ou menos uns 15 dias Pra vocês terem a oportunidade de ir dando as sugestões de vocês Porque esse quadro entra só em novembro aqui no canal Então se vocês já gostaram aí das novidades do vídeo de hoje Deixa o like pra mim, se inscreve aqui no canal e bora lá pra gente conferir Voltei lindonas e já voltei aí com uma partezinha da make adiantada Já corrigi as sobrancelhas, já preparei a minha pálpebra com corretiva Inclusive o olho já tá praticamente pronto desse lado Eu só não finalizei a parte inferior que eu gosto de terminar quando a pele já está pronta Mas olha só que maquiagem linda, gente Olha o degradê de cores, como que combinou super Então bora lá começar essa make de hoje A primeira paleta que a gente vai testar, gente É uma paleta que eu tô simplesmente assim, apaixonadíssima Olha só a lindeza dessa paleta Essa aqui que a gente vai usar, a versão 2 É a paleta Fashion Makeup A gente abre ela aqui do lado de cá, tem um espelho E ela vem com duas opções de iluminadores e dois blushes E os iluminadores são muito maravilhosos e potentes E do lado de cá a gente tem as cores das sombras Que são lindíssimas Eu vou começar, gente, com um pincel fofão E com um tonzinho de amarelo da paleta, ó Esse tonzinho aqui E eu vou começar esfumando ele no côncavo Pra gente criar aí a base do nosso esfumado Pra ficar com esse leve fundinho amarelado aqui Um degradê meio que pôr de sol, sabe? Então, ó, a gente vai depositando aos poucos E aí vai esfumando É uma sombra muito macia de trabalhar E o amarelo é um tonzinho bem bonito, ó Não é um amarelo muito berrante Então dá super aí pras lindonas Que não são tão adeptas à maquiagem colorida Pra usar porque ficou um colorido não tão ousado E eu gostei bastante, ó Então vou esfumar bem aqui esse amarelo Pra gente criar um degradê bem bonito Ó, vai ficar assim A segunda cor eu já vou pegar a versão 1 da paleta Fashion, ó Os tons de iluminadores e de blush são diferentes As cores das sombras também E eu vou pegar esse laranja mais forte aqui da paleta E vou vindo aos poucos depositando Pra gente criar aqui o degradê com o amarelo, ó Agora eu vou pegar uma outra paletinha Que também é lançamento Que é a My Life Diamond Que olha essa paleta Gente, olha a seleção de cores dela É uma paleta lindíssima Tons opacos e cintilantes E são tons mais vibrantes, mais alegres E a gente vai usar esse roxinho aqui, ó Do finalzinho E aí eu vou fazer o que? Eu vou começar depositando ele aqui no cantinho externo Ó E aí eu vou trazer ele pro conca Eu vou até o cantinho interno Não vou invadir a pálpebra móvel aqui no comecinho Só no finalzinho Ó, gente Feito isso Vocês podem ver que a sombra invade um pouquinho aqui Então eu vou vir com o mesmo corretivo que eu usei Pra preparar a pálpebra E eu vou fazer um recorte aqui, ó Bem na minha dobrinha Onde você sentir a sua dobrinha E vou trazer ela até a metade aqui, mais ou menos Limpando toda essa região onde a sombra invadiu Ó, vai ficar dessa forma Vou vir com a mesma paleta Diamond E com o amarelo dela aqui, ó Esse mais forte Porque tem o mais clarinho Eu vou preenchendo com batidinhas Toda essa região onde a gente aplicou o corretivo com o amarelinho Com bastante cuidado Pra preencher somente a região do corretivo Sem invadir as outras E quando chegar na divisão com o roxinho Você vai dando batidinhas Até tirar a divisão E criar uma transição bonita entre os dois Ó, gente Por enquanto é isso Vou vir com uma caneta delineadora E vou fazer um traço De delineado bem rente aos cílios Não vou puxar gatinho E agora pra dar um charme na make Eu vou pegar um delineador branco E vou fazer esse recortezinho que eu fiz igual do latical Bem na divisão entre o amarelo e o roxinho Bom, lindonas, feito isso O que eu vou fazer agora Eu vou colocar um pouquinho de máscara de cílios Cílios postiços E eu já volto Voltei de cílios postiços aplicados E o que a gente vai fazer agora Eu vou dar um detalhezinho de brilho Igual eu fiz desse lado aqui E eu vou usar mais uma outra paleta Que é lançamento Que é a Ocean World Essa daqui é a versão 1 E sério, gente Olha só essa paleta Que coisa mais linda Ela vem no espelho É uma paleta toda linda De fundo do mar E eu já liberei uma maquiagem Lá no meu Instagram usando ela Corre lá Se você ainda não me segue Eu vou deixar aqui E eu vou usar, gente Esse glitter douradinho dela Vou pegar aqui um pincel de detalhes Deixa eu ver aqui onde eu coloquei E aí eu vou pegar um pouquinho do douradinho E vou concentrar ele aqui, ó Ele já meio que tem a colinha Então você não precisa de fixador Porque ele cola automaticamente Quando você pressiona ele, ó Olha só que lindo que ficou esse detalhe E agora partiu começar a pele Olha, lindonas Já adiantei que já apliquei a base, o corretivo Eu não fiz o controle, o blush, nem selei Vou continuar aqui com vocês Porque tem muitas novidades E na minha opinião, gente O olho ganha forma Depois que a gente começa a preparação de pele Vocês também concordam com isso? E agora a gente vai fazer o contorno Vou fazer com a pele úmida mesmo Pra ele ficar com maior fixação E eu vou testar aqui com vocês Essa paleta Olha que linda, gente É uma paleta de contorno E olha isso É uma paleta super chique Ela vem em um espelho São quatro tonalidades E ela tá disponível em três versões, tá? Essa daqui que eu vou usar é a versão 3 E eu vou misturar todos os tons de contorno dela E eu vou vindo com batidinhas primeiro E aí depois eu esfumo E ó, o tom é perfeito pra contorno Não fica um tom nem muito frio Nem muito quente Eu gosto muito quando o tom pra contorno Fica assim no meio termo Eu não sou chegada em contorno muito sub-tom frio Eu prefiro quente Mas também nem tão quente Pra não ficar tão alaranjado Então eu acho que essa daqui tá no tom certinho E olha isso, gente Muito pigmentada Esfuma bem Não mancha Não faz sujeira Olha só Não fica manchado É muito fácil de esfumar E fica perfeito Mesmo com a pele úmida, ó E pra quem tem dificuldade Eu aconselho que faça o contorno com a pele já selada, tá? Mesmo assim, ó Com essa paletinha aqui Você consegue um contorno muito bem feito Sem tá com a pele selada Sem ficar manchado Então eu recomendo muito essa paleta Gente, inclusive, ó Tô gostando bastante E eu acho que ela super dá pra uso profissional É uma paleta muito baratinha Que vocês encontram na 25 de março Lojinhas online de make A My Life é uma marca, assim Muito fácil de acesso Que vocês encontram aí Em vários sites de maquiagem E olha isso, gente Que perfeição dessa paleta Qualidade é surreal Ó, agora que o contorno tá pronto Eu vou pegar a minha paletinha de blush Vou aplicar com a pele úmida também Pra aumentar aí a fixação E é essa paleta aqui, gente A Blush Up É uma paleta com três tons E essa daqui, ó É a versão 1 Então eu vou pegar esses dois aqui, ó Vou misturar Olha isso, gente Perfeito A mesma qualidade da paleta de contorno, ó Esfuma bem Fixa bem Olha que lindo o tom Bom, agora vamos selar essa pele Pra fixar tudo no lugar Pra poder deixar tudo com acabamento bonitinho E eu vou usar esse pó fixador banana Que é lançamento da My Life A minha é a cor 1 E ele não é um pó banana amareladão, sabe? Então super dá pra usar Deixa eu dar uma agitada aqui pra sair pra tampinha Opa, fiz até bagunça, gente Ele é um pó muito fininho Com uma textura veludada Então ele não vai marcar aí as suas linhas finas Não vai realçar poros Eu gosto muito de pó, assim, bem fininho Pego um pouquinho aqui na minha esponja Um pouquinho, bastante E eu concentro bem ele aqui, ó Na região onde eu aplico corretivo Nos cantinhos Onde a minha pele tem oleosidade Eu sempre bato nessa teca Pra vocês capricharem no pó Porque isso interfere muito na durabilidade da maquiagem Gente, então não tenha um dó De aplicar pó, tá? Ele não vai deixar a sua pele mais pesada Principalmente pós com textura bem fininha Assim como esse, tá? Pego agora o meu pincel, gente Com movimentos bem suave Eu vou tirando o excesso E vou esfumando as outras regiões Onde eu não apliquei pó Pescoço Que eu também vim com a base pro pescoço Bom, lindonas Agora que eu tirei aqui o excesso do pó Eu vou dar uma super dica com vocês Eu quero que vocês prestem bem atenção E já preparem o print Porque esse produto aqui É o mais babadeiro de todos Que eu vou mostrar nesse vídeo Que é o My Life Brilho Pó Fixador Gente, o que é esse produto? É um pó muito, muito, muito extra fininho E ele tem um pouquinho de glow Ele tem uma, assim, uma cintilância E você pode usar esse pó de diversas formas Você pode aplicar ele como iluminador E aí você consegue aplicar ele como iluminador mais sutil Um iluminador mais potente Vai depender da quantidade que você aplica E da forma que você usa E você também pode usar ele, gente Como um pó finalizador Sabe aquele efeito de pele glow Que a gente vê dos maquiadores profissionais Que a gente vê nas fotos bem produzidas de Instagram? Gente, esse pó vai dar aquele efeito pra gente Então eu vou mostrar pra vocês aqui As duas formas de uso Eu vou pegar aqui um pincel bem levinho Um pincel bem macio, bem fofinho Vou pegar um pouquinho dele, ó E o que eu vou fazendo, gente? Eu vou aplicando ele como se eu estivesse aplicando um pó contacto mesmo De forma mais sutil por todo o meu rosto Ele não vai deixar você com aquela pele com impressão de oleosa, tá? Ele só vai deixar a sua pele com uma leve cintilança Com um glow Que eu acho que vocês conseguem já perceber pela câmera E eu capricho principalmente nessa região aqui abaixo dos olhos Que eu acho que fica lindo quanto tá iluminado Pego mais um pouquinho, aplico aqui na testa Ó, assim Agora eu já vou pegar aqui o meu pincel de iluminador Vou pegar uma bruma Vou umedecer ele E vou aplicar ele, gente, com o iluminador agora mais concentrado Pra dar aquele efeito mesmo de estourinho Peguei aqui, umedeci levemente meu pincel E olhem isso Eu primeiro deposito, depois eu esfumo Olha isso, gente Nem parece que é aquele mesmo pó que a gente aplicou por todo o rosto Você consegue trabalhar ele aí de diversas formas Se você não gosta de iluminador tão, assim, ousado Tão potente É só você não umedecer o seu pincel E ele é tão fininho que ele não mancha Não fica um iluminador marcado Parece que o iluminador tá vindo de dentro pra fora Fica maravilhoso, gente Esse que eu tô usando aqui, ó, é a versão 3, tá? Ó, e fica bem lindo no meu tom de pele Gente, olha esse efeito Que coisa mais perfeita Faço igual de cá Deposito e depois esfumo Bom, e agora que a gente já está aqui com a pele ok Com a pele pronta, gente Olha o efeito Eu fico chocada com o efeito desse iluminador Vou voltar aqui com a paleta Diamond Vou pegar o tom de roxinho Vou misturar com esses dois rosas Vou esfumar bem rente aos cílios inferiores, ó Finalizamos aqui a nossa make de hoje O que eu vou fazer agora, lindonas Eu vou aplicar um batom Finalizar a produção E volto pra gente comentar Sobre os produtinhos testados no vídeo de hoje Finalizamos então aqui a produção Lindonas, olha só que linda que ficou Como ficou um arraso esse resultado final Eu achei os olhos, gente Muito chique Porque ficou um olho assim colorido Mas um colorido chique, discreto Não ficou muito ousado Então pra quem aí tem vontade de usar uma cor Uma sombra mais colorida Mas não gosta de nada muito chamativo Fica de ótima opção aí pra vocês Eu amei demais a qualidade da paleta Olha só, esfumou muito bem Não ficou manchado Mas eu tenho que destacar dois produtos Gente, não tem jeito O primeiro deles é a paletinha de contorno Porque sério, a qualidade dessa paleta é muito maravilhosa É uma paleta muito pigmentada Macia, fácil de esfumar, de trabalhar Não fica manchado Fica muito bonito O tom é lindo E também tem uma fixação excelente E é claro que não poderia ficar de fora desse destaque Esse pó Que é o My Life Brilho Pó Fixador Gente, que arraso esse pó A pele tá com um glow assim sensacional Esse brilho, esse estourinho Que tá perfeito E eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de deixar aqui nos comentários A sugestão de vocês O que será a nossa nova série aqui no canal Peço que me ajudem Curtindo o vídeo se você ainda não curtiu Compartilhando Se inscrevendo se você é nova por aqui Grande beijo, meus amores Fiquem com Deus E nos vemos nos próximos vídeos